Olá passageiro do canal da internet, bem-vindos ao Hot Dogs Legion, nesse episódio incrível e estranho ao mesmo tempo em que eu vou fazer alguma coisa, vou encontrar um informante do DedSec para pegar informações, porque você já devia ter adivinhado, ele é um informante e ela dá informações, mas não é só isso, quem está prestes a deixar esse distrito de Lambeth revoltoso para trazer um agente do MI6, outro agente do MI6 para o DedSec, vai ser maravilhoso, voltar aqui na ponte, não se preocupa não, a gente não vai terminar de passar pela ponte, nosso agente está aqui no meio da ponte, desculpa, eu tive que bater no seu carro policial, era para não levantar suspeitas, porque você sabe, a psicologia reversa, se eu não batesse no policial e aparecer que eu respeito a polícia, ele ia pensar, essa pessoa definitivamente não é do DedSec, mas se eu bato no policial, ele pensa, essa pessoa definitivamente é do DedSec, porque o DedSec não tem respeito pela polícia da Albion, porque não é a polícia de verdade, é a polícia da Albion, e a polícia da Albion é só uma polícia mercenária, o problema é que o agente do DedSec é um agente secreto, então tecnicamente ele não atropelaria uma polícia, então tecnicamente ele, simplesmente porque se ele atropelasse uma polícia, ele fica óbvio demais que ele é do DedSec, então ele não atropelaria uma polícia, mas a polícia já sabe que a gente secreto do DedSec, a gente é do DedSec, então ele tem que atropelar a polícia, a polícia pensar que ele não atropelaria a polícia, e por isso ele atropelou a polícia, porque agora obviamente não pode ser do DedSec, porque o DedSec não atropelaria, para não levantar suspeitas, entendeu? Entendeu, maneiro, vamos nessa, desculpa aí, olá moça da capa de chuva num dia que não está chovendo, como vai você? Não briga comigo, vamos então, ah, ai meu Deus, peraí, não tá não, foi luz audiática, quem passou de carro disse isso pra mim? Caramba, vocês nunca vão me pegar, viva! Ah, maneiro, aqui embaixo, acho que a gente vai me pegar mesmo Só Anado? Não fale uma coisa dessas Você não vai seguir protocolo nenhum, eu vou te mostrar o protocolo Eles estão atirando em mim, não estão? Acho que eles estão atirando em mim Ah, eles desistiram de me procurar Quase Eles me perderam Incrível Ele não é pago pra nadar Só vai patrulhar a terra, não o mar Melhor ficar escondido aqui Pronto Agora eu vou voltar pra onde eu estava Porque um criminoso sempre volta na cena do crime Quer dizer, não que tivesse realmente um crime Desculpa, moça Só me deixei em paz Eu te deixo em paz, mas você tem que parar de ficar na minha frente quando eu estou correndo pela rua Ali está ela, a informante mais suspeita de todas, porque ela usa uma capa de chuva quando não está chovendo Deve ter algum tipo de lógica por trás disso Por exemplo, a gente no DeadSec obviamente usaria a capa de chuva durante a chuva porque é fácil de se disfarçar Portanto, que se o agente do DeadSec te fizesse uma coisa estranha como usar a capa de chuva quando não está chovendo Significa que ele teria chamado a atenção de propósito O que significa que é exatamente isso que ele faria Porque é exatamente isso que as pessoas acham que ele não faria Faz todo sentido Então você é realmente a informante do DeadSec Você é uma dessas guerrilheiras do DeadSec que estão atazanando a Albion, né? O pessoal do distrito sacou Foi por isso que eu te liguei Achei que a chance de dar um chute bem no saco desses imbecis te interessaria Fala mais Os babacas da Albion resolveram transformar um patrimônio histórico da cidade em uma máquina de propaganda E o povo não está gostando nada disso A roda é um símbolo da cidade, não é? Símbolo do povo É público e acessível Fica no coração de Londres Aí a Albion resolveu encher de propaganda no monumento Agora virou claramente um símbolo da nossa opressão, isso sim Bem na nossa fuça, pra todo mundo ver É uma grande tristeza pro povo, isso sim A gente dá conta disso Não é a primeira vez que damos um jeito na propaganda da Albion Primeiro você vai ter que derrubar alguma segurança eletrônica E pra isso vai precisar pegar uma coisinha numa das barcaças do rio O que significa derrubar as defesas da barcaça antes, é claro Mas isso é sopa pra tipos como você Eu vou ver o que eu posso fazer É, eu vou ver o que eu posso fazer E é sopa mesmo, sopa pra nós Vamos nessa, sem medo Ai meu Deus, tinha um barco aqui embaixo, quase que eu me machuquei feio Bom, então eu vou usar esse barco Que coisa, da outra vez não tinha um barco Por que eu não parei pra olhar se tava livre Só me joguei pra fora do negócio Não tem problema não, vamos lá Vamos desativar essa coisa aí que ela falou Uma das barcas Beleza, eu preciso invadir um drone CT de elite Isso não será fácil Mas tudo bem, não se preocupe Não será a primeira vez Legal, tá ali o barco, vamos nos preparar Essa é uma coisa de gente secreta Isso é, professor O console nessa barcaça é na verdade a central de controle dos protótipos de drones contra terrorismo Você pode usar um desses pra destruir a segurança eletrônica da roda É, também não posso chegar perto demais Porque eles vão abrir fogo em mim Assim que eu chegar lá, não posso Lavar o barco sozinho pra poder não levantar suspeitas Nenhum barco novo parou aqui O drone caiu Eu me escondi aqui Não, 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 não Uh, maneiro Que pessoa desativasse você também E aí eu vou pegar minha arma E vou atirar em você Não se mexe Não se mexe Peraí, peraí, peraí Não precisa atirar em mim Eu acho que precisa, mas não precisa Esse drone bobão Pronto Recarregado Eu tô aqui sozinho na barca Vamos nessa Hora de invadir É obrigatório cooperar A desobediência será devidamente punida Uh, maneiro Mísseis e metralhadoras Com os protótipos de drone CD que eu já vi Então aproveite enquanto pode A Albion não vai gostar de ver você mexendo nos brinquedinhos caros dela Então prepare-se Entendo Como eu acelero ele Acho que ele anda meio devagar Mas não tem problema não Ele tem mísseis Mísseis tá de ótimo tamanho pra mim O que eu tenho que destruir? As estações de E.A.I Eu tô assumindo que são essas paradas Que tal aquelas ali Opa Perdão Acertei uma dela Tá de dia Destrua as estações de segurança restantes E aí vamos poder acabar com essa propaganda Quase lá Quase lá Vamos lá Recarrega dronezinho Eu não quero te perder Não, olha só Que eu vi um tanto assim de uma vez Caramba Isso sim Não, agora eu entendi como esse troço funciona Eu preciso de mais altitude Porque esses chatões aí Da terra Ficam atirando em mim Preciso ficar fora do alcance deles Eles vão ser obrigados a mandar outros drones atrás de mim Mas O resultado é promissor Aproveita pra mandar uma mensagem mais positiva pro povo Vou mandar uma mensagem mais positiva pro povo Deixa comigo Vamos nessa Estou enviando a mensagem Eu me vou me esconder atrás dessa propaganda O que é desse que propaganda não serve pra nada? Serve pra me esconder Olha que bonito Os barquinhos Ah, Inglaterra Londres É uma cidade tão linda Eu paro de tentar atirar em mim, meu amigo A gente já tinha conversado sobre isso Eu não tinha? Caraca, tem outro drone ali Sai de perto de mim Sai, sai daqui O que você quer? Vem brigar comigo não Eu tenho missal Ele tá atirando em mim Não, não pode deixar reiniciar Ah, tinha que esperar dar lock nele Desculpa Pera aí não Tem uma metralhadora Vê se a metralhadora ajuda Tá, metralhadora sul Pronto Tá tudo bem Tá tranquilo Tô lutando fumaça É normal Votando fumaça Ele é um drone Ilegalizado Ah, meu Deus Mira, mira nele Drone, não faça isso comigo Meu Deus Ah, tem mais inocente A gente tá quase lá Eu quase te salvei, hein Meu dronezinho Eu ia te consertar E seríamos melhores amigos pra sempre A gente só tem que ser acordado Da opressão da Albion O que a gente tá fazendo? Quem quer dizer Quem tá tirando em mim? Ali 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 Que vista maravilhosa Estou até ficando emocionada De ver a roda como sempre deveria ser E o melhor é que todo mundo está vendo É meio brega Mas faz parte de Londres, né? Não podemos ficar parado Vendo a Albion se apropriar De um cartão postal daqui Falou e disse E eu duvido que o distrito Iria recuperar a coragem Se vocês não tivessem ajudado Valeu, Dedsec Perfeito Isso vai servir pra acender a chama de esperança No povo de Lambeth A Albion não vai mais conseguir dominar Esse distrito com a força bruta Palmas pros nossos guerreiros Palmas pra mim Maneiro Quem é o hacker de drone? Vamos conhecê-lo Ser do Dedsec compensa os hematomas E precisamos de mais gente que não tenha medo de briga Demais Finalmente encontrei o meu lugar Ótimo Então é esse, cara Beleza, então Conseguimos um hacker de drone Excelente Bom pra gente Porque agora a gente tem um hacker de drone Do que mais você precisa? Ele tem o próprio drone? Ah, não, ele joga O que você vai ver metá? Secretária Posso ver também as fotos? Isso aqui é um pouquinho de espaço, pessoal Mas você não me mostrou suas fotos ainda Vamos trocar mensagens no celular juntos Claro, eu te pago um vinho Sem problema Não, eu não tenho dinheiro pra te pagar um vinho Pode Eu queria ver as fotos Tá legal, a gente se vê então Beleza, pessoal Daqui de Londres eu falo com pessoas muito confusas na rua Não querem me mostrar as fotos engraçadas Mas é Sem problema Vejo vocês na próxima Um abraço Aqui da Raposa Queeram pra vocês Até a próxima A gente se vê Eu já falei até a próxima Já falei até a próxima Porque eu falei até a próxima duas vezes Então eu vou falar até a próxima de novo Pra você realmente estar aqui na próxima Eu sei que esse episódio ficou um pouquinho menor Eu sinto muito Mas ela fica maior de novo depois Eu espero Seria ótimo se a gente tivesse mais inscritos e mais comentários Dizendo o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer E o que vocês realmente gostam Mas mais inscritos ajudaria muito Tipo, muito Faria toda a diferença Então se inscreva Valeu Até a próxima Dá uma olhada nesse lugar